Mulheres, liberdade e autoafirmação é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual, Luciana Zulli, atriz e produtora cultural, Natália Simonetti, produtora cultural, Alice Venturi, fotógrafa e professora de artes. Eu sou Ricardo do Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Meninas, prazer enorme receber vocês aqui. Eu estou sabendo que vocês estão fazendo essa discussão, fazendo essa reflexão acerca da liberdade e da autoafirmação feminina através de um projeto incrível que é o Narrando Mulheres. Eu queria que vocês falassem para mim, de uma maneira bem objetiva, o que é exatamente o Narrando Mulheres. Bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu vou falar um pouquinho sobre o Narrando Mulheres, sobre a ideia do projeto. E aí a Natália e a Alice podem falar um pouquinho também sobre como cada uma foi pegando essa ideia. O Narrando Mulheres é uma série de narrativa oral, de contação de histórias, digamos assim, sobre contos femininos, em que nós reunimos a narrativa oral com a fotografia. Então, a ideia era convidar narradoras que trouxessem contos com protagonistas femininas nesses contos e convidamos personalidades femininas do Estado do Rio de Janeiro, mulheres que se destacam no Estado, em suas áreas profissionais, e nós convidamos essas mulheres para serem fotografadas como as personagens dos contos. Então, primeiro, o que foi um desafio, porque a gente não sabia até que ponto essas mulheres iam topar essa aventura e foi uma alegria enorme, porque elas toparam com muita alegria. Então, elas primeiro eram fotografadas, digamos assim, com as suas roupas mesmo cotidianas, das suas áreas de trabalho, e pouco a pouco elas iam sendo caracterizadas como as personagens do conto, iam assumindo o protagonismo da história, assim como elas são protagonistas nas suas vidas pessoais. Essa era a ideia base do projeto. E é importante dizer também, antes de passar para a Alice, que esse projeto foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc, que é uma edital de cultura que o governo do Estado lançou justamente para fomentar a cultura em tempos de pandemia. Então, a gente teve essa ideia de bolar esse projeto que reunisse narrativa oral, audiovisual, porque é uma websérie, todo mundo pode vir de casa, sem sair de casa, se protegendo, com as belas fotografias da Alice. Não preciso nem dizer que foi uma honra incrível você poder traduzir imagens, não só a personalidade, mas todo esse conteúdo, toda essa representatividade dessas questões que foram faladas em formas de imagens, que construímos todos juntos, um trabalho belíssimo do Chico, que foi o maquiador, o figurinista, o Bruno, uma equipe realmente dos sonhos. E, Alice, que fotografias, hein? Que fotos lindas! Agora, conta para a gente como é que foi o processo, como é que foi fácil convencer essas mulheres a entrarem nos personagens? Porque elas são caracterizadas pelos personagens e isso ficou muito bacana. Muito lindo, não é? Como estou te falando, realmente foi um projeto muito coletivo, porque foi um trabalho de grupo, porque as minhas fotos não seriam lindas se não tivesse tido o trabalho de Luciana, de Natália, do Chico, do Bruno. Então, assim, é como se fosse, sabe, uma comunhão mesmo de vontades, de olhares e de muito desejo de fazer o melhor possível e mais bonito possível. E foi muito legal porque, no início, a gente ficou um pouco receosa, Luciana, das mulheres toparem se caracterizar, né? Porque a gente estava convidando elas para participarem, e foi por elas, pelo que elas fazem e tal. E, de repente, você tem que se vestir de xerazade, né? De mulher foca, de dona sebastiana. E, assim, no início eu fiquei com um certo receio delas não embarcarem, mas elas amaram, né, Lu? Elas adoraram. É verdade, assim, isso foi um ponto, assim, muito interessante do projeto, né? Assim, da proposta. Era ver como essas mulheres, elas se divertiram mesmo, passando por esse processo de caracterização e de participar de um ensaio fotográfico, né? E eu acho, assim, fazer um ensaio fotográfico é uma coisa, é uma experiência muito legal, né? E essas mulheres tiveram essa oportunidade e curtiram isso, né? Você poder um dia, assim, sabe? Ter um maquiador te maquiando, né? Vestir e brincar de estar nesse lugar. E eu acho que é aqui que entra a palavra liberdade. Porque quando a gente tem um espaço da criatividade, do jogo, da brincadeira, né? Porque mesmo sendo adultos, a gente tem que manter vivo esse espaço da brincadeira, do jogo, porque brincar é coisa séria, né? Quantas coisas a gente conquista e aprende num jogo ou numa brincadeira, né? E aí essa liberdade de poder brincar, sabe? De poder jogar como outro personagem tem uma reflexão na nossa vida. Então eu sentia que cada convidada saía da sessão de fotos, assim, energizada, alegre, sabe? Assim, poxa, estou participando disso. E quantas reflexões pode trazer na vida cotidiana delas? Agora, qual o critério para a escolha dessas mulheres? Por que vocês escolheram especificamente essas mulheres? Bom, a gente já, no início da ideia, quando a gente propôs para a Leal de Blanco, a gente já tinha a ideia de chamar uma mulher, eram cinco mulheres, porque são cinco episódios, que se destacavam em cinco diferentes áreas. Então a gente pensou nas áreas as mais relevantes, digamos assim, né? Educação, saúde, cultura, empreendedorismo, esporte. Saúde, a gente queria muito ter tido uma pessoa, só que, imagina, todas as profissionais de saúde estão completamente mergulhadas aí nas questões da pandemia. Então a gente espera para uma próxima temporada trazer alguém da saúde. Mas aí, tendo esses campos definidos, a gente foi pesquisando mulheres, tanto pesquisando na internet, quanto pesquisando com os nossos contatos, e essas mulheres também tinham que ser do Estado, atuar no Estado do Rio de Janeiro, né? Porque é uma lei de âmbito estadual, áudio em blanco, no nosso caso. Então a gente foi procurando um pouco, fazendo pesquisas na internet, e falando com pessoas que a gente conhecia, por exemplo, a Mariana Brochado, que é atleta, né? A gente chegou até ela através de um contato do nosso visagista, que é o Francisco Leite, com uma amiga dele que trabalha na área do esporte. Então a gente foi chegando, tanto por indicações de pessoas, ah, eu conheço uma mulher muito legal da área da educação, e a fulana, e a Joana e tal, e a gente foi atrás da Joana. Quanto a gente mesmo também pesquisou, por exemplo, a Maria Isabel, da Cachaça Maria Isabel, que está no episódio 4, a Luciana lembrou, ah, eu tomei essa cachaça há muitos anos, e quem é a dona da cachaça é uma mulher, é para ti. Então a gente foi puxando também pelas nossas experiências, e por indicações de pessoas que iam topando, assim, se empolgando com o projeto. Eu acho que mais uma vez a força da equipe ajudou muito nessa seleção, né? A equipe foi abraçando também, ajudando a gente nessas escolhas, né? Conforme o projeto foi sendo concretizado. Ou seja, essas personagens foram surgindo no decorrer do processo, né? Foi uma coisa orgânica, né? Uma coisa foi puxando a outra, foi levando a outra. Foi, totalmente. A gente tinha uma ideia social, mas o próprio processo foi contribuindo. Até porque a lei Aldir Blanc previa 90 dias para a realização do projeto. A gente só podia começar a executar a partir do recebimento do dinheiro. E aí dava o start e era correria, né? E aí as ideias tinham que ganhar a forma em 90 dias. Sobre as histórias dessas mulheres, né? O que mais chamou atenção em vocês nas histórias dessas mulheres, o que mais mobilizou que vocês chegaram à conclusão essa história precisa ser contada, né? Essa mulher precisa ser, precisa ter protagonismo isso que ela faz. Essa mulher precisa vir para o primeiro plano. O que foi que despertou em vocês para que cada uma dessas mulheres estivesse nesse lugar que vocês as colocam nessa websérie? Eu acho que, assim como a proposta mesmo da série, né? O protagonismo que elas exercem em cada função. Então, por exemplo, a Elisa Oscar, que é professora da rede pública do município do Rio de Janeiro, professora do ensino básico, né? Da educação infantil, e começou a desenvolver dentro do trabalho dela como educadora uma pesquisa sobre o combate ao racismo nas escolas públicas, nas escolas municipais. Então, ela começou a buscar formação na área, ela começou a desenvolver um trabalho e ela começou a se destacar dentro da CRE, né? Da Coordenadoria Regional de Educação, e agora ela acabou de assumir a gerência dentro da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, um processo, um projeto que vai atuar nisso, né? Quanto ao racismo nas escolas públicas e também para que a lei sobre a cultura afro-brasileira seja realmente aplicada na escola pública, né? Haja um combate ao preconceito, né? Então, ela foi desenvolvendo o trabalho dela como professora e se destaque. Quando eu fui professora da rede do município, antes de me dedicar ao teatro, quando eu fui buscar no município informações sobre que professora estava se destacando, rapidamente ela começou a ser lembrada pelas colegas. Então, eu acho que é essas mulheres que vão começando, dentro do trabalho delas, a vencer barreiras, né? Como a Luciana Novaes, né? Que após o tiro na Estácio, ela começa um processo de como é viver essa vida daqui para frente, né? Tetraplégio. Como é a vida daqui para frente? O que eu posso daqui para frente? E ela, desse daqui para frente, levou ela a ser vereadora da cidade do Rio de Janeiro, né? A Maria Isabel, nas suas escolhas como produtora de uma cachaça, né? A partir de um espaço, de um sítio que ela consegue conquistar, ela resolve retomar uma tradição de família e ela quer produzir do jeito dela, plantando a cana, né? Tudo que ela produz é feito dentro do próprio sítio, do plantio da cana e ela faz a própria cachaça. Então, acho que essas mulheres foram recebendo destaques por isso, sabe? Dona Candê da Mangueira, né? Como ela foi se destacando como artista dentro da própria escola de samba. Então, como essas mulheres foram dentro do seu espaço mesmo, né? Dentro do local onde elas estão, como elas foram buscando crescer e fazer suas próprias escolhas, né? Conseguir fazer suas escolhas e atingir o entorno com suas escolhas, modificar o entorno com suas escolhas. Um pouco também o que acontece com as protagonistas da história. A própria Mariana abrochada do esporte também, né? Quando ela para de competir e ela resolve ir para outras áreas, experimentar outras coisas e hoje ela faz parte de uma comissão na área de natação onde ela recebe denúncias contra a sede sexual de atletas, né? Que atletas possam estar sofrendo nessas áreas de trabalho. Então, assim, isso foi chamando a nossa atenção, né? O que essas mulheres estão realizando dentro das suas áreas de trabalho que vai para além do que se espera dela, né? Elas querem mais, elas querem crescer e desenvolver ali e se destacar, serem protagonistas. Então, minha gente, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas no próximo bloco eu quero saber de vocês numa sociedade machista como a gente vive, o que vocês realmente querem dizer com essa websérie. Fique por aí porque o papo só está começando e daqui a pouco vai ficar melhor ainda. Eu acho que a série, quando ela coloca a mulher nesse papel, nessa narrativa tão poética e tão bela e de protagonismo pleno, sabe?